Amor, adeusinho aí, esta é uma imagem do meu amor depois de eu ter tomado o LSD. Que isso, menino? Essa é a nossa casa, na visão de um drogado, completamente pirado. Então, fenômenos fantasmagóricos aparecem no nosso vídeo. Veja, essa forma losangular, que é na verdade um espectro, misterioso e estranho. Um verdadeiro mistério. Essa é a visão de um anormal. Ah, estou vendo minha própria imagem, sob o efeito desta poderosa droga. E altera a consciência do ser humano. E dá a ele impressão de alucinações incríveis. Agora verá que tudo isso não passa de um papelzinho. Um papelzinho estranho. Modifica as imagens. É um fenômeno. Nunca visto antes. Até logo.